Nas últimas semanas, quem precisa de atendimento de urgência em Teresina tem que enfrentar uma longa espera. No hospital do bairro Promorá, por exemplo, recepção lotada e muitas crianças quase sempre com os mesmos sintomas. É, estamos cansados. Cansados e tapeando o peito. O perigo é que muitas vezes o que parece um resfriado ou uma gripe pode esconder a coqueluche. Uma infecção respiratória e contagiosa provocada por uma bactéria. Os sintomas aparecem entre 7 e 14 dias após o contágio. Mas diferente da gripe, a coqueluche provoca tosse seca e comprida, com secreção clara e seguida de vômito. Em estágio mais avançado, a pele pode ficar avermelhada e os olhos lacrimejantes. Ela pode ter vários cursos de gravidade. Um deles é dar uma encefalite. Como há um esforço grande, a criança ou adulto termina às vezes no final da tosse, também apresentando sangramento. Daí pode complicar também com infecção bacteriana. E aí pode fazer, vamos dizer assim, se associar a um quadro de coqueluche, um quadro de infecção respiratória grave também. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, já foram notificados, só este ano, 45 casos da doença enteresina. Outros 25 estão sob suspeita. O aumento da coqueluche nos últimos seis anos, de acordo com especialistas, é provocado porque a vacina aplicada ainda na infância vai perdendo efeito após 10 anos. E tem atingido especialmente os recém-nascidos porque nessa fase o organismo é mais vulnerável. A doença, se não tratada, pode levar até a morte de crianças. Por isso, é fundamental a vacina aos dois, aos quatro e aos seis meses de vida e um reforço aos quatro anos. A infectologista Amparo Salmito lembra que desde o ano passado, a vacina também está disponível para gestantes, aumentando a proteção dos recém-nascidos. E há outros cuidados importantes. Arejamento da casa, abrir portas e janelas, recolhimento do lixo, evitar às vezes produtos necessários para a criança, que às vezes a mãe cuida muito e acha que, por exemplo, colocar talco para a criança ficar muito cheirosinha. Então, preferimos usar um hidratante de pele. Então, ter todos esses cuidados que evitem a questão da poeira na criança, porque aí ela também favorece essas infecções respiratórias todas.